Pum, 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 pum Salve galerinha, canal Sou da Roça Aqui hoje pra tá fazendo um vídeo aqui né galera Buscando o gado aqui na pastagem de maçã e depois de alguns dias Eles já tosaram o capim, tosaram muito bem né galera Olha só, deixei rapar bastante E hoje buscando esse gado aqui pra tá levando ali pro curral Pra tá marcando algumas cabeças de gado Vacinando contra a raiva E após a vacinação e a marcação do gado Nós vamos tá levando esse gado lá pra pastagem lá embaixo novamente né galerinha Lá já saiu um capim lá e o capim já está muito bom E vamos tá retornando esse gado lá pra parte baixa da nossa fazenda E vou filmar tudo aqui pra tá mostrando pra vocês aqui o nosso dia de campo aqui Manejando o gado, vacinando, marcando e trocando de pastagem Espero que vocês gostem Gostem do vídeo, que vocês compartilhem, que se inscreva Que comentem Ative o sininho das notificações E vamos Vamos lá galera Vou tá mostrando tudo pra vocês aí Ative o sininho Ative o sininho Ative o sininho AACO! 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 Torre acai 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 Ather! Ather! Tch AQ E aí E aí E aí E aí o negócio ó ó ó ó ó ó ó ó o vídeo está alinhada chega a ser alto Música Fim do bom Pega 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 Vai ferrar? Pode, vai. A cruzente já... Pega mais a besteira logo. Cadê o vídeo de banho? Você não tá aí não? Leva um ponto ainda. Olha lá. Pega lá. Pega o vídeo de banho lá. Tava no ponto pra mostrar, mas... O juiz quer um pouco não triste. Põe o... A minha também é ferreira. Que vacadão? Fica cá, tá aí no rio. Fala com sua paia. Não, não dá na sala. Fala com o braço. 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 Fala com a luz. Rolindo ó. Doberço aí. Fala com o braço. Tem que refurar O contrato ainda tem pra lá Achei aqui o banco chegou Olha Olha Vamos pôr lá Seu peguei Olha 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 E aí E aí o cara de como eu estava estava eu era uma coisa olá Olá a gente cara fizer ele pequena é o grande lá da sua tesoura aqui moço fica em cima de você que tesoura não é só tá o capo ainda não é É, legal. A minha é para a minha agora. A minha, pô, a minha. A minha. É? Uhum. Você quer que essa camisa venha? Quer dizer que não tinha a noite essa? Boa. 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 Ué. Que vai? Cara que sai daqui? Com o bem ferrado essa daqui, viu? É isso, Paulo, hein? E aí E aí Tem igual belão pela lázada E aí 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 A gente tá aqui abaixo, ela é a novinha nova, que é a vela, que é a zaga, que é a facinha, né? Aquela outra lá que você comprou agora não laxa, você se quer rão se quer rão.